Bom, Ferreira, a gente sempre reforça muito aqui no noticiário, né, quem faz o gol, né, o gol, geralmente, quem fez o gol é aquele cara muito festejado, enfim, entrevistas, mas a gente não pode esquecer também que quem dá assistência, né, quem ajuda na jogada é tão importante quanto, né. Olha, Márcio, o futebol ganhou várias funções e várias leituras também. A chegada do analista de desempenho potencializou muito as estatísticas, a importância das estatísticas no futebol. E aí você passou a ter alguns personagens em cima das estatísticas, como, por exemplo, o homem das assistências, o homem do passe para gol. Isso passou a ser contabilizado e valorizado, inclusive em nível de mercado, no momento em que um jogador se transfere de um clube para outro, esse é um dado considerado. E nós temos aqui no futebol do Pará o rei das assistências nesta Série C. E não é nenhum meia, que normalmente é o homem do passe para gol, né, não é meia, é lateral. É Marlon, jogador do clube do Remo. Vamos ver aqui os números dos principais garçons da competição. Então, o Marlon do Remo tem seis passes para gol, é o garçom do campeonato até agora. Em seguida, o Jean Silva do Ipiranga com cinco. E aí, três jogadores do Santa Cruz com quatro assistências, Didira, Totti e Leonan. Vamos ver, então, alguns lances do Marlon que dão esse destaque para o lateral esquerdo do clube do Remo. O Remo, um jogador de 35 anos, que vem dando tão certo... O último gol, por exemplo, né? É, o último gol, o gol do Lucas Siqueira, foi uma assistência dele. E tem sido, de fato, um jogador muito importante. O Marlon, há uma história que é muito curiosa sobre o Marlon. Ele surgiu no Pinheirense, então o Pinheirense foi para a Tuna. E da Tuna, vice-campeão paraense em 2007, ele foi contratado pelo Remo. Quando o Remo contratou o Marlon, contratou, na verdade, quatro jogadores da Tuna. Foram o Marlon, Preto Barcarena, Paulo de Tárcio e João Luiz. Aí o Paissandu resolveu atravessar o negócio e tirou três dos quatro, que iriam se apresentar no bairrão e que foram para Curuzu. João Luiz, Paulo de Tárcio e Preto Barcarena. O que o Paissandu não quis e ficou no Remo, foi o que, na verdade, desenvolveu uma carreira de maior sucesso. O Marlon que começou como volante, não é, Ferreira? Foi isso? Exatamente. Era volante. Depois seguiu para o Tarra Esquerda, ainda que no Remo, não é? E aí, emplacou na lateral esquerda e está sendo utilíssimo para o Clube do Remo nessa competição.